Salvei rapaziada mil grau, começando mais outro videozão aí ó, da startinha E hoje vai começar aí ó, as primeiras modificações nela mano Isso mesmo, já vamos começar aí mudando retrovisor, escapamento, aquela alça ali de trás, vamos mudar tudo Já tem alguns dias aí que eu comprei a startinha e nos primeiros dias eu não podia andar de uma roda direito Porque tinha que fazer transferência, vistoria, um monte de coisa véi E depois eu já queria tipo andar com ela do jeito que ela tava E agora mano, nós vai mudar ela pra andar do nosso jeito véi Começam as primeiras mudanças, entendeu? E cada vez nós vai mudando mais aí ó, de acordo com o que vocês vão pedindo Um exemplo foi a enquete que eu fiz na comunidade do meu canal ó, qual retrovisor que vocês preferiam E a da F800 família, deu 84%, em segundo lugar o da XT e os originais só deu 3% E olha aí os retrovisor que vocês escolheram família, o da F800 E o escapão moleque, mano, o escape geral tava comentando Mano, mano, lanço de lata, lanço de lata e eu mano, procurando qual que era esse de lata O cara é o polimete, polimete, pá, o de lata é o que canta mano E ele chegou pra nós Olha aí mano, esse aí é o que canta bonito Essa alça também família, olha aí mano, essas aqui é ruim, o ferro dela aqui é fino Quebrou todinha véi, olha aí, dá pra passar a minha mão aqui inteirinha ó Aí nós vai colocar essa aqui cromadinha moleque, vocês vai ver aí só como é que vai ficar Eu também já queria colocar as lentes da seta transparente como muitos me pediu no Instagram Véi, só que eu não achei em lugar nenhum aqui na minha cidade, véi, novo, entendeu? Eu fui numa loja, tinha 3, só 3 lentes transparentes Foi só que eu falei, mano, como é que eu vou andar com 3 lentes transparentes e uma amarela? Não, assim não dá, véi Pra não andar que nem um palhaço com lente de uma cor, lente de outra Eu vou deixar tudo amarelo por enquanto Mas em breve, ó, vocês podem comentar aqui nesse vídeo Comenta nele o que vocês querem, né, startinha? Que eu vou tá dando uma olhada aqui, ó, nos comentários Deixa seu like no vídeo, mano E o comentário, o que vocês querem que muda nela Pra nós ir mudando aí, entendeu? No decorrer dos vídeos, você vai ver assim, sempre a startinha mudando E é isso aí, ó, já vamos ali pegar a chave e desmontar a startinha Vamos! Olha aí, já tá sem um filtrão aí, moleque Berrando É isso aí, ó, já tá sem um filtrão aí É isso aí, ó, já tá sem um filtrão aí E a startinha já tá toda desmontada Tudo que precisa trocar, nós já tirou, mano Foi muito rápido, olha aí Ali tá a alça velha Ali a alça nova Olha lá os retrovisores ali em cima As carenagens E olha aí o jeito que ela tá Já tá sem um filtrão, moleque Tá com barulho bonito também, hein? Antes de trocar o escapamento Eu vou ligar ela aqui Com o escape original Sem o filtro Pra vocês só Ficar de lembrança aí A última vez que vocês viram ela Com o escapamento original Mano, olha o barulhinho Se liga Ó Agora é só tirar o original E colocar o de lata, mano A startinha vai cantar bonita Geral pediu esse escape, mano Vem com nós Vem com nós, vamos aí, ó Tirar o escape original já Colocar o de lata E ver ela cantando Dois mil anos depois Escapezinho original Tirado, moleque Agora vem o de lata, moleque Olha lá Startinha só esperando O de lata cantar Tirar o anel de escape velho aqui, ó Com a chave de fenda Olha aí, mano Coitado Todo velho Coloca um novo aí, ó E já era Ó o barulhinho do de lata, moleque É de lata mesmo, ó Vixe Vai cantar, hein Já tá no lugar, família Eu achei que ficou chave, moleque Agora vamos ver o barulho, né Mas primeiro vamos montar aqui, ó Os retrô de BM Vamos colocar no lugar aqui Esse é daqui Coloca aí, ó Já deu rosco, moleque Vou colocar aí no... Mano, eu pedi os que giram, velho Porque eu acho ele mais Em pézinho assim, ó Mais bonito, entendeu Aqueles muito deitados Eu não curto, velho Mas Prefiro, tipo O mais original possível Esses aqui não parecem ser muito original, né Porque os originais mesmo não giram Esses aqui giram, ó Já apertou e tá girando Coloca o outro agora Os retrô também aí, ó Da BM Olha como é que ficou Mano Tá ficando E agora Só falta A alça, mano No crono Mano, essa startinha já tá Ficando chave Só com esses detalhes, velho Imagina quando Nós pegar pra mexer nela mais ainda, hein Como é que vai ficar pelo Startinha já tá Toda montada Família, ficou chave, velho Eu curti demais Já tá com escapamento De lata Polimete É o que canta, né, mano Já tá com os retrovisores de BM A alça cromada Mano Raio cromado Tá pelo, velho Nem falei pra vocês, né O raio cromado, mano Antes de fazer Já começar o vídeo Já tinha trocado os raios dela Pelos cromados Aqueles raios em fino Cromado Mano, tá pelo Olha aí os raios, família Mano Tanto que brilha Olha o cubo, mano Não tem uma sujeira, velho Tá pelo E antes de vocês Ver a startinha Toda montada, família Eu quero pedir pra vocês Que deixe o like aqui no vídeo Mano Não esquece do like Se inscreva no canal E ativa o sino Pra não perder nada E as fotos Mano Tô lançando cada foto chave dela, mano No meu Instagram Vai tá aqui, ó No primeiro link da descrição É ogo.milgrau Segue lá também, mano Que direto Nós tá lançando story Conteúdo aí das motos Dela, da Rorent E dessa semana mesmo A Rorent já volta pro canal, mano E vamos aí, ó Ver a startinha, mano Montada, mano Tá pelo Olha só E olha aí Como que ficou chave, mano A startinha com esses caps aí, ó Que canta, moleque Ficou muito zinca Olha os retros, mano Os retros da BM A visão que deu Ficou chave demais Ó a alça cromada Combinou aí, ó Ela Com o escape E os raizinhos cromados Mano Olha a visão Ficou chave demais, véi Eu curti muito, véi Deixa aqui no comentário O que vocês acharam, ó Mano E o barulho dela, então Família Tá cantando, véi De verdade Quando os caras falam, véi Polimete, o dilata É o que canta Eu não imaginava, véi Mas o barulho dela Ficou o mais lindo, véi Vamos aqui pra vocês ver Já vou ligar aqui Vem cá Olha Já tá até ligado Pra falar a verdade Ó, ó Se liga Presta atenção, véi Na leita Olha na leita O barulhinho do dilata Olha aí Agora acelerando Sem palavras pro barulho Desse startinha Família Não tô aguentando não, mano Vou dar um rolê Vem comigo aí, ó Pro rolê Vem com nós Já tamo aqui No top da startinha Vixe, moleque Esse escapão, moleque Canta demais Mano, dá outra emoção Andar na moto Outra fita Nem parece a mesma Tamo aqui na avenida Tem que ficar ligeiro, mano Falou grau Nossa senhora e família A tirada de giro, mano Olha essa ladeira, olha, se liga Se não quebrar a mola Vamos lá Comenta aí, família, o que você achou do barulhão do Dilata, moleque? Esse foi o que vocês pediu, hein? Esse foi o campeão, mano, de comentário Vamos ver como é que ele fica o barulho ali Na cidade, como é que fica o barulho na cidade A cidade? A cidade? A cidade? A cidade? Na cidade é que canta bonito, família Na cidade é que canta bonito demais. Vamos passar ali, vamos pegar voltando Vixi, pra acertar o carro no meio, é? Aqui tem que tomar cuidado que os povo é tudo, entra na frente Eipa, povo tudo louco Igual o nós A calçada Mano, gostei demais, viu? Gostei demais, gostei demais Escapão dos retro, mano, olha os retro, mano, como é que deu outra visão na moto E a alcinha, mano, olha isso aqui, pra mandar com dois pés no banco Só apoiar ali já era Atravessada Você vem e joga de lado Freio, cara, conheceu nós, moleque Vem e joga de lado, mano Só firma o pé no freio e desce uma, duas Quantas precisar, mano, até na hora que ela atravessar Aí você só mantém Vixe, me fechou ali grandão, mano Isso é porque ainda tá com dilata cantando na orelha, velho Imagina se tivesse com o original, hein? Vem e bota o dilata pra cantar na orelha, moleque Pode entrar sem medo Vixe, mano Lá nós do farol é sempre verde Aqui os moleque é local crazy Música aí do BRC, vai vendo Eu ia dar uma mandada aqui no quebra-mola Só que... Aquele ali é cheio de carro, mano E é isso aí, família Gostou de dilata aí, ó Cantando Deixa o likezão no vídeo, firmeza Se tiver alguma sugestão aí do que é que nós mexe Na startzinha pra deixar ela Mais chave, mano Do jeito que nós gosta Comenta aqui também, mano Deixa seu comentário aí que é muito importante Suave, já tá escurecendo, ó Brinca Se inscreva no canal aí Ativa o sino, que é pra não perder? Nada Firmeza? Um salve, vamos pra geral E é nóis que voa Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei...